Bom, teste. Oi. A número regimental declara aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura a presidência suspende os trabalhos para entendimentos. ...do artigo 132 do Regimento Interno. Dispenso a leitura da data da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do deputado Selin Citroção, encaminhando documentos complementares relativos ao PLC 50 de 2020, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana do Vale do Aço, nos termos das leis complementares 88 e 90, de 12 de janeiro de 2006, de sua autoria. A presidência determina a anexação dos documentos ao projeto. Passe a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar nº 50 de 2020, primeiro turno, de autoria do deputado Selin Citroção, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana do Vale do Aço, nos termos das leis complementares nº 88 e 90, de 12 de janeiro de 2006. Na condição de relator da matéria, passo a emitir o meu parecer. O projeto de lei complementar em análise estabelece o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI, da região metropolitana do Vale do Aço, conforme previsto no inciso 4º do artigo 46 da Constituição do Estado. Essa iniciativa está em consonância com as leis complementares nº 88 e 90, ambos de 2 de janeiro de 2006, além da Lei Federal nº 13.089, datada de 2 de janeiro de 2015, que institui o Estatuto da Metrópole. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça argumentou, no que diz respeito à iniciativa legislativa, que, conforme estabelecido pelo artigo 65 da Constituição Estadual, a prerrogativa de apresentar projeto de lei complementar e ordinária é conferida a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao governador do Estado, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao presidente do Tribunal de Contas e procurador-geral de Justiça, e também aos cidadãos, nos termos de situações definidas na Constituição. Acrescentou também, com o artigo 66 da Constituição de Minas Gerais, elenca as matérias de iniciativa legislativa privativa, não incluído explicitamente a temática em questão. Portanto, conclui a Comissão de Constituição e Justiça pela viabilidade da iniciativa parlamentar do projeto de lei análise. No âmbito da competência dessa comissão, observamos que a proposição em consideração busca converter em lei estadual o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Vale do Aço, que antes foi aprovado pelo Conselho Deliberativo dessa região metropolitana. A existência de um PDDI em cada região metropolitana do Estado foi estabelecida pela Emenda Constitucional nº 65, de 2004, a qual foi promulgada por esse Parlamento após intensos debates no Seminário Legislativo Regiões Metropolitanas, de 2003. Posteriormente, a Lei Complementar Estadual nº 88, de 2006, trouxe regras relativas ao PDDI, dentre as quais se destaca o artigo 6º, parágrafo 2º, que determina que, na elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, tem direito de participar os municípios integrantes da região metropolitana, os representantes de interesses sociais, culturais e econômicos, bem como as instituições de relevante interesse regional. Além disso, foi estabelecido no artigo 15, inciso 8º, que compete ao Conselho Deliberativo do Desenvolvimento Metropolitano provocar a elaboração e aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Anos depois, foi aprovado, em nível nacional, o Estatuto da Metrópole, Lei Federal nº 3.089, de 2015. Nos termos do artigo 10, parágrafo 4º dessa norma, haverá em cada região metropolitana um plano que deve ser elaborado de forma conjunta e cooperado por representantes do Estado, dos municípios integrantes da unidade regional e da sociedade civil organizada, e, após, será aprovado pela instância colegiada deliberativa da região metropolitana. Em seguida, o plano deve ser encaminhado para apreciação da Assembleia Legislativa. Tais prescrições se referem ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que toda a região metropolitana deve possuir. Em Minas Gerais, o direito positivo sobre a matéria inovador e referência para todo o Brasil é anterior ao Estatuto da Metrópole e adota como nomenclatura para esse instrumento de planejamento regional a designação Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. A aprovação, sob a forma de lei, de um plano metropolitano, independentemente da nomenclatura adotada, representa um feito notório para o direito urbanístico de cada Estado. Até o momento, em 2024, entre as diversas regiões metropolitanas existentes no Brasil, somente dois planos metropolitanos viraram lei. O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado à Grande Vitória, no Estado do Espírito Santo, por meio da Lei Complementar Estadual 872, de 2017, e o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado à Região Metropolitana do Rio Cuiabá, no Estado do Mato Grosso, conforme estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 619, de 2018. Certamente, a dificuldade na aprovação sob a forma da lei dos planos metropolitanos decorre de complexas relações interfederativas presentes nas áreas metropolitanas. Nessas regiões, convergem inúmeras demandas que envolvem uma multiplicidade de atores ao redor das funções públicas de interesse comum, o que contribui para a intrincada teia de transações federativas existentes. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 12 do Estatuto da Metrópole, o plano metropolitano deverá considerar o conjunto de municípios que compõem unidade territorial urbana e abranger áreas urbanas e rurais, além de contemplar, no mínimo, as diretrizes para as funções públicas de interesse comum, incluindo projetos estratégicos e ações prioritárias para investimentos, o macrozoneamento da unidade territorial urbana, as diretrizes quanto à articulação dos municípios no parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, as diretrizes quanto à articulação intersetorial das políticas públicas afetas à unidade territorial urbana, a delimitação das áreas com restrições à urbanização, com vistas à proteção do patrimônio ambiental ou cultural, bem como das áreas sujeitas a controle especial pelo risco de desastres naturais se existirem, o sistema de acompanhamento e controle das suas disposições e as diretrizes mínimas para a implementação da efetiva política pública de regularização fundiária urbana nos termos da Lei nº 3.465, de 2017. Além dessas exigências em relação ao conteúdo do plano, o Estatuto da Metrópole determina as salvaguardas para que sejam democráticas, tanto a elaboração do documento quanto o monitoramento da sua execução. O artigo 12, parágrafo 2º dessa norma, estabelece que, no processo de elaboração do plano na fiscalização de sua aplicação, serão assegurados a promoção de audiências públicas e debates com a participação de representantes da sociedade civil e da população em todos os municípios integrantes da unidade territorial urbana, a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos e o acompanhamento pelo Ministério Público. No decorrer das pesquisas desse relator sobre o processo de elaboração do PDDI, o autor da proposição informou que o projeto de lei complementar em análise foi apresentado nessa casa no mesmo teor aprovado por unanimidade pelo Conselho Deliberativo da Região Metropolitana do Vale do Aço nos termos da ata desse colegiado, datado dia 25 de 11 de 2019. Na oportunidade, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado recebeu a aprovação de 11 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Além dessa ata, foram encaminhados a esse relator documento diversos sobre as audiências públicas realizadas para a elaboração do PDDI e comunicações da Agência da Região Metropolitana de Belo Horizonte para o Ministério Público Estadual sobre o Plano. O PDDI da Região Metropolitana do Vale do Aço pode ser sinteticamente descrito como um guia para o desenvolvimento e a gestão de funções públicas de interesse comum da região metropolitana. O projeto de lei é composto por 19 artigos e inclui cinco anexos, quais englobam. Anexo 1, documento de propostas. Anexo 2, macrozoneamento metropolitano. Anexo 3, tabela de diretrizes e parâmetros. Anexo 4, áreas limítrofes de municípios. Anexo 5, áreas de restrição à urbanização. O plano foi elaborado sob a supervisão da Agência de Desenvolvimento do Vale do Aço, Autarquia Territorial Especial Competente, criada pela Lei Complementar nº 122, de 2012. A agência contratou para a elaboração dos estudos em que se baseou o PDDI o Centro Universitário do Leste de Minas, Unileste. O documento resultou em um plano abrangente para a região metropolitana do Vale do Aço, que destaca diversas políticas e programas em várias áreas. Alguma das áreas abordadas inclui estrutura institucional da região metropolitana, planejamento urbanístico e setorial, desenvolvimento urbano e meio ambiente, bem como desenvolvimento social e econômico. Entre os programas destacados estão aqueles relacionados à regulação urbana, habitação, parcelamento solo, regularização, mobilidade urbana, conservação ambiental, desenvolvimento econômico, acesso a serviços de saúde, educação, segurança pública, cultura, esporte e lazer e enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais. Cada político e programa tem como objetivo melhorar a qualidade de vida de seus habitantes e promover o desenvolvimento sustentável na região metropolitana. O macrozoneamento proposto pela região metropolitana possui sete categorizações de áreas de interesse metropolitano, a IEM. Essas IEMs têm os seguintes objetivos. A IEM vetura de expansão urbana, ordenar a urbanização em áreas diagnosticadas com acelerado processo de ocupação e forte tendência de comorbação e prevenir expansão urbana desordenada. A IEM corredores com diretrizes especiais 1, destinários para instalação futura de via de integração estratégica do território metropolitano e minimizar os impactos negativos das unidades de conservação de suas mediações. A IEM corredores com diretrizes especiais 2, destinários para instalação futura de via de integração estratégica do território metropolitano e contém as tendências de adensamento existentes na área e seus efeitos negativos na mobilidade, na hidrologia e na qualidade urbanística. A IEM corredores com diretrizes especiais 3, destinários para instalação futura de via de integração estratégica do território metropolitano e implantação de empreendimentos e consolidar um eixo logístico propício ao desenvolvimento econômico e a partir da integração de rodovias federais estaduais, ferrovia e aeroporto. A IEM, conservação ambiental, minimizar os riscos geológicos, garantir qualidade e segurança para o abastecimento elétrico regional e viabilizar o desenvolvimento dos corredores ecológicos para fauna e flora. A IEM, desenvolvimento econômico, destinários para implantação de empreendimentos de caráter metropolitano, promova o desenvolvimento da região metropolitana, ampliar fontes de geração de receitas, emprego e renda, fortalecer as atividades produtivas existentes e diversificação de matriz produtiva local. A IEM, centralidade metropolitana, delimitar áreas polarizadoras ou concentradoras de serviços, equipamentos, moradia e atividades econômicas de relevância regional e desenvolver uma rede urbana polinucleada. Verifique-se assim, que o PDDI da região metropolitana do Aço está muito bem estruturado e foi construído de forma participativa interfederativa conforme estabelece o Estatuto da Metrópole. Por essas razões, opinamos pela aprovação da matéria em sua feição e conteúdos originais, na forma aprovada pelo Conselho Deliberativo da região. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 50 de 2022, na forma do original. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Passa a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e votação de requerimentos. Sobre a mesa, requerimento do deputado Dr. Jean Freire. O deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater, com presença do diretor de departamentos de estradas e rodagem do Estado de Minas Gerais, a condição de tráfego das vias LMG 630, de Mata Verde, Almenara, LMG 638, de Jordânia, Almenara, LMG 638, de Almenara, a Bandeira, LMG 405, de Jacinto, a Santo Antônio de Jacinto, LMG 406, de Almenara, a Rubim, MG 105, de Equitinhonha, a Fronteira dos Vales, MG 105, de Equitinhonha, a Pedra Azul, MG 205, de Joaima, a Rio do Prado, MG 406, de Palmópolis, a Rio do Prado, MG 406, de Almenara, ao Distrito, de Pedra Grande, MG 105, de Pavão, a Pedra Azul, MG 204, de São Gonçalo do Rio Preto, a Capelinha, MG 205, de Rio do Prado, a Felisburgo, e MG 201, de Capelinha, a Setubinha. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam, como se encontram, aprovado. Requerimento, deputado Leleco Pimentel, o deputado subscreve, requer, nos temas regimentais, seja realizada audiência pública para discutir as ações desenvolvidas nesses 50 anos de criação das centrais de abastecimento de Minas Gerais, CESA Minas, Sociedade de Economia Mista, constituída em 1971, por meio da Lei nº 5.577, de 1970, do Estado de Minas Gerais, entrou em operação em 28 de 1974. É a Empresa de Economia Mista do Governo Federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Nesse sentido, vamos celebrar sua criação, conhecer sua organização, potencialidades, entraves ao seu crescimento, enfim, é a oportunidade do povo de Minas Gerais se informar acerca desta política importante e suas ações para promover, de fato, soluções em abastecimento para o desenvolvimento equilibrado do sistema de agroalimentar em nosso Estado. Vamos discutir também a retirada do CESA Minas do PND Plano Nacional de Desestatização. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam em Minas Gerais como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Lucas Lasmal, o deputado que subscreve e requer, nos temas regimentais, seja realizada audiência pública para debater os desafios dos secretários municipais de saúde por ocasião do lançamento da frente parlamentar em defesa das secretarias municipais de saúde do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam em Minas Gerais como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago os deputados, se alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados por presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.